Bom, meu amor, tudo bom? Tudo bom. Melhor agora. E um cafezinho? Olha aqui. Cafezinho, umzinho de queijo. Umzinho de queijo. Pega o que roupa aí. Pega o que roupa aí. Obrigada. Gostosinho aí, pra você hoje. Na faixa, tá bom, cortesinho? Eu não vou pagar? Acho que não. Por que ela não vai pagar, eu tenho que pagar? Parei pra levar o sereiano. Muito difícil, pessoal. Zoada, zoada. Ah, moço. Tá? Desculpa. O que foi? Ele é doido, meu. Arrebenta aí, irmão. Tudo bem? Tudo bom? Já. Eu vou querer um cafezinho. Tem pão de queijo? Tem. Igual eu. Fervendo. Obrigada. Pezinho pra você, Natasha. De cortesia. Obrigado. Nada. Vocês estão dando café de cortesia hoje? Não. Agora, 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 agora. Mas eu quero porque ele ganhou. Por que ele ganhou cortesia? Olha a lata. Entendeu? Não, eu tô falando assim. Bricadeira, ele mesmo. Não, eu tô falando de brincadeira. Eu tô falando, meu irmão. Olha que dó, que dó. Que isso, irmão? Tá me ensinando a p***, tá na p***, calma. Ah, e aí? Você toca a lata, você zoou a lata na 23 de maio, mano. Tudo bem, meu amor? Tudo bem? Dá um pão de queijo, meu irmão. Gente, queijo? Eu já vou pegar um pão de queijo pra você. Ó, como eu fico aqui. Boa tarde. Eu vou querer um cafezinho com adoçante. E dá uma coxinha. Cazinho? Ei, vamos rir, vamos rir. Cortesia isso aí pra você, tá bom? Sério? O meu vai ser cortesia também? Não, senhora. Ué, por que ela não vai pagar e eu tenho que pagar? Olha isso. Cabelo, cheio de nó. Ele tá maluco, né? Não, ele tá maluco. Agora, né, querido? Para, pode ir. O que você? Tá louco? Não, é questão de louco. Tô falando. É uma realidade, querido. Ciclo! Ei! Ciclo! Que isso, querido? Tota, ovário!